MÚSICA 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 É ela amigo saindo de um carrão Maçabiela é quem é da empresa Quem lá eu trabalho é de pião E quem vem cara se não vê liseira Que o meu cartão não serve nem pra ser clonado Porque já tá bloqueado, cheio de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo no celeste Eu tô devendo a minha casa e o mercadinho do seu Luiz Se ela quiser, vai ter que me aceitar assim Vou chamar ela pro barraco Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Eu vou chamar ela pro barraco Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou do meu diriguiriguidim 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 Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Dani senta com o carinho Só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho Só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho Só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta Devagar que a Dani senta Senta, Dani senta Se ampara A Dani senta, ela senta Devagar que a Dani senta Senta, Dani senta Se ampara Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico, fico com você A Dani senta com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar Devagar que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta, Dani, senta Se ampara que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta, Dani, senta É isso aí, velho Universo Acessórios, bora que eu sou O Parabéns é o mais barato do Brasil Pra quem era só esqueminha, o lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá dizendo que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, meu passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, meu passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha, o lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá dizendo que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, meu passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, meu passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Meu patrão Neto Veneza, homem da Sérvia e pão Betzum Pró Vai! Olha o batu de cereja aí menino Pode ficar por aí beijando que eu vou ficar por aqui bebendo Choupiturante, o melhor do Brasil Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Choupiturante, o melhor do Brasil Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Impressionante O controle que ela tem da rapa A garota vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da rapa A garota vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Na sua sentada Decidida essa menina sabe bem o que quer Não procrastina e vem pra base isso que é mulher Se tem vontade transa Tá com desejo senta Viver a vida intensamente é o seu menor problema Ela é demais e faz sujeito fora do normal É bem real cena de filme ela sentando legal Ela é demais e faz sujeito fora do normal Sempre tá gostoso, tão gostoso e o homem passa mal Impressionante O controle que ela tem da rapa A garota vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da rapa A garota vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Decidida essa menina sabe bem o que quer Não procrastina e vem pra base isso que é mulher Se tem vontade transa Tá com desejo senta Viver a vida intensamente é o seu menor problema Ela é demais e faz sujeito fora do normal É bem real cena de filme ela sentando legal Ela é demais e faz sujeito fora do normal Sempre é gostoso, tão gostoso o homem passa mal Universo acessórios para que eu sou Meu patrão Neto da Cé Vem Pô Eu só tenho os melhores comigo Fora Neto, beleza Uhul Acertou? Oi! Chega pra cá vizinha, pode vir tomar banho Só não garanto que é de água Mas vem pra cá, chega pra cá Vá, vá, vá A safada da minha vizinha Rebola sem caô Pediu pra tomar banho e vim com a água Acabou Tá com o doido dela sentando no macete Que banho de água eu vou te dar banho de leite Eu guardei o pau de água, eu preservei Guardei o pau de água, eu preservei Eu preservei Aí ó Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Eu acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Toma banho, toma banho, toma banho de leite Toma banho, toma Ô toma banho, vai! Bora, Cleus, universo, acessórios Show, pintura de meu patrão de sangro Bora, olhe a neta do cano e dê Gustavo, sereno e viçosa Caiu, cena A safada da minha vizinha Rebola sem caô Pediu pra tomar banho e vim com a água Acabou Bagulho doido, ela sentando no macete Que banho de água eu vou te dar banho de leite Eu guardei o pau de água, eu preservei Guardei o pau de água, eu preservei Eu preservei Vem, 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 vem Oi, acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite O leite quente, toma banho de leite Toma banho, toma banho, toma banho de leite Toma banho, toma banho, toma banho, vem! Pedzoom, a plataforma mais diferente de aposta do Brasil Entra aí Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertudo Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido e dizendo Não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca e te beija a sua boca Te chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rava Tô com saudade de ti Deixa louca e te beija a sua boca Te chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rava Vai, 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 vai Tô sentando, gostoso, com o olho abandido e dizendo, não para, não para Tô gelendo com o olho armanhoso, pedindo pra mim, dá tapada pra cara Eu tô com saudade de ti nesta louca, de beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da rava Tô com saudade de ti nesta louca, de beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da rava Quem gosta muito dessa é meu amigo Caxuzinho e Moraquia Gilbrás Coronel do Veneza, o homem da servidor Alô, Leonardo de Candidê Bota Braslova Aquela música lá, velho, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Aô, Vitor Fernandes, essa não estourou por acaso Bota na pegada pra tocar o paredão, vai, vai, vai Olha meu patrão, Wilson, Betzum Pro O único que paga na hora, mas teu site é a plataforma Não brinque com a sorte, com a sorte não se briga, Betzum Pro E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo, bebê Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Traz cachaça, chave de ouro pra mim por favor E pra zoa também Primeiramente corte suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Bora gostar o CD Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem morão pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente corte suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem morão pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o outro São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Serrum me mata Para meu patrão neto da servem Óticas, beleza Homem, mata Serrum, me mata Puxa o metal, puxa o metal Puxa o metal, vai Bora classe Universo Acessórios Bora primo, bora vó becã Aí Neto Veneza Aí era zero responsabilidade e muita curtição Pode balançar, pode balançar Ô mulher roleira Ô mulher roleira Chegue logo pra cá Vou te levar pra bagaceira Ô mulher roleira Ô mulher roleira Não é igual aquela Quem está me ouvindo Mas essa é que é roleira Essa é que é roleira Sai de casa na sexta e só volta segunda-feira Ô mulher roleira Ô mulher roleira Quando bota boneca é dançar em cima da mesa Ô mulher roleira Ô mulher roleira Que curte paredão e amanhece na bebedeira Ô mulher roleira Ô mulher roleira Tem cara de quenga Mas ela tem coração Vai, vai Puxa o metal, filada Puxa o metal Puxa o metal Puxa o metal Mulher roleira, não é igual aquela que está me ouvindo Mas essa é que é bombeira, essa é que é bombeira Sai de casa na sexta e só volta segunda-feira Ô mulher roleira, ô mulher roleira Quando bota a boneca e dança em cima da mesa Ô mulher roleira, ô mulher roleira Quem curte paredão e amanhece na bebedeira Ô mulher roleira, ô mulher roleira Tem cara de quega, mas ela tem coração Minha certa gratidão, meu amigo Rogério Pio O homem do forró real Essa é pra todas as meninas que gostam de rolê todo dia Pode balançar, pode balançar Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando Só pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu tô invocado essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão, e se bater de frente vai ser o jogão Eu tô invocado essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão, e se bater de frente vai ser o jogão Desce deslizando, sobe deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Ora, luta as pouquinhas, respeita sucesso, completamente diferente dos demais Vai, vai, balança pro papai, vai, vai Ora, Crôs Universo, seus sonhos Pede um pronto, cachaça, chave de ouro E pra te provocar eu faço tudo te olhando